Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, você já sabe né O controle personalizado da Stealth com certeza é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabes Você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos bem lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a possível volta da Pump Exatamente Bom, não quero dizer né que a Pump vai voltar Mas eu encontrei um comentário de um usuário aí da Epic Games recentemente no Reddit E eu achei ele realmente bem interessante Eu não sei porque né, o cara falou sobre a Pump no final do comentário Mas enfim né, eu vou explicar primeiro para vocês Assim vocês podem deixar nos comentários as opiniões de vocês também Será que a Pump vai voltar só por conta de um comentário? Porque é o seguinte, a galera né, tava reclamando bastante no Reddit nessa última semana A respeito né, do evento do Dia dos Namorados A respeito né, das batalhas da comunidade que o pessoal não gosta muito disso E um usuário né, postou então a sua indignação a respeito do evento E um membro da Epic Games respondeu nesse post falando o seguinte Definitivamente agradecemos por dedicar seu tempo para compartilhar seus comentários E estamos discutindo como proceder no futuro Quando houver novidades para compartilhar, fazemos questão de avisar todos vocês Só que o cara né, que postou, não gostou dessa resposta aí do membro da Epic Games E ele respondeu esse comentário falando o seguinte Você deveria ter lido isso durante toda a temporada As pessoas tem pedido a Pump de volta desde que ela foi colocada no cofre A Espingarda Sopro do Dragão tem que ser colocada no cofre né, tem que ser removida As plataformas de lançamento tem que ser colocadas de volta Metade da comunidade odeia a Espingarda de carga A AK também é um rifle né, muito fraco Ninguém está usando né, a SMG com supressor As pessoas tem tido tempo né, para compartilhar isso durante toda a temporada Compartilhar o feedback Mas vocês definitivamente não leram tudo isso Você responde esse meu post né, com esse comentário Mas pelo jeito vocês nem dão bola para o loot pool do game Que é o que mais importa Aí o cara né, o próprio membro da Epic Games respondeu de novo Falando o seguinte Bom, definitivamente prestamos muita atenção ao feedback sobre os itens no jogo E informamos regularmente a equipe sobre como vocês se sentem sobre os itens Estamos sempre lendo e provavelmente não respondemos o suficiente Sempre há espaço para melhorias Aí aqui no final, olhem só o que ele fala A loot pool do jogo né, pode mudar a qualquer momento Itens são removidos, itens voltam no jogo né, constantemente Mas nós também amamos a Pump Obrigado pela nota E mano, por que diabos ele comenta aqui no final Que eles amam a Pump? Por que ele foi falar justamente da Pump? Ali no comentário né, ele fala que a Pump não volta E a galera está reclamando Ele fala sobre outra espingarda Sobre o Jump Sobre a SMG A CAC está muito fraca Mas o membro da Epic Games respondeu né Falando que eles também amam a Pump E que eles estão de olho né, nas opiniões da comunidade E a galera né, prestou bastante atenção nesse detalhe Por que ele foi falar exatamente da Pump? Será que a Epic Games já está pensando em colocar a Pump de volta? Bom, tipo assim, a Pump talvez não está fazendo muita falta Vou dizer assim, 100% nessa temporada Porque foi colocado aquela outra espingarda Que agora esqueci o nome né Que a galera também gostou bastante Mas mesmo assim né, todo mundo sabe que a Pump Sempre foi a espingarda mais adorada pela comunidade Não tem como negar Então muitas pessoas até hoje estão insatisfeitas com a Pump fora do jogo E aqui ele fala a respeito da Pump Então será que a Pump pode estar voltando? Será que a Epic Games tem planos em colocar a Pump de volta? Bom, por enquanto claro, não é confirmado Apenas um comentário aqui do membro da Epic Games Mas a galera prestou bastante atenção nesse detalhe E eu também achei realmente bem interessante Não acho que ele ia falar isso por nada tá ligado? De qualquer forma, como eu disse, nada confirmado Por isso deixa nos comentários Se você gostaria que a Pump voltasse no jogo Ainda nessa temporada ou não E olhem só manos, vale lembrar vocês que hoje é sábado E hoje à noite vai ser lançado na loja a skin do Flash A skin foi dada de graça para os melhores colocados no evento do Flash nessa última semana Mas se você não participou do evento Ou não ficou nas melhores posições A skin dele vai ser lançada hoje à noite E como dá pra ver no vídeo de fundo A skin já foi vazada dentro do lobby Uma skin que eu sinceramente achei bem legal Muito parecida de fato com o próprio personagem A Epic Games sempre manda muito bem nas criações das skins De personagens que já existem Mas por enquanto não sabemos o preço da skin E eu acredito que vai custar cerca de 1500 bucks Então se você tá afim de comprar a skin do Flash Fique ligado na loja aí de hoje à noite E claro, se você quiser comprar qualquer item me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes Na opção de apoio ao criador da loja Pra dar aquela força aqui pro canal Só que claro, você pode comprar qualquer criador de conteúdo Aí que você gosta bastante, ok? E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre uma skin apelona Bom, tipo assim, a skin em si não é apelona Mas o pessoal descobriu uma tática Utilizando a skin da Breakpoint Essa skin que está aparecendo aí na tela Desde a última atualização Porque pra quem não sabe, na última atualização massiva Foi colocado um novo local no mapa Ali perto, mais ou menos, onde fica o restaurante da Panqueca Que é aquele local do Mandaloriano Que é o restaurante dele, aquele bar, acho que todo mundo sabe Enfim, dentro desse bar A gente pode encontrar um holograma Que fica fazendo esse gesto aí, mano Chamado acolades Que se eu não me engano em português se chama ovacionado Então tipo assim Se você tem a skin da Breakpoint na conta E esse gesto também Você pode ficar ali nesse holograma Nesse personagem que está fazendo o gesto Muito bem camuflado Como dá pra ver aí na gameplay de fundo O youtuber chamado Cypher Ele fez essa trollagem E muitas pessoas caíram aí nessa trollagem Durante as partidas A galera de fato não estava conseguindo enxergar ele Não todo mundo, é claro A galera que prestou mais atenção Conseguia enxergar ele ali, né? Porque é difícil a gente colocar bem sincronizadinho O gesto ali com o holograma Mas de certa forma A skin da Breakpoint fica muito bem camuflada Já que a skin também é um holograma Então tá aí, né? Uma parada que eu achei interessante mostrar pra vocês Se você tem o gesto ovacionado E a skin da Breakpoint na conta Você pode estar fazendo essa trollagem Quem sabe estar matando aí uns oponentes Desatentos, né? E um aviso também que eu quero passar pra vocês É que nesse final de semana Tá acontecendo o FNCS, né? O Fortnite Champion Series dessa temporada E você já pode conseguir na sua conta A primeira recompensa gratuita Que é esse emoji Que tá aparecendo agora na tela Pra você conseguir essa recompensa É só você acompanhar a live do FNCS Lá no canal oficial do Fortnite Na Twitch Ou em outros canais de streamers Que tem drops habilitados, né? Você acompanhar a transmissão por alguns minutos Que você libera então na conta Esse emoji completamente de graça, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo o que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você realmente acredita Que a Pump pode estar voltando no jogo Quem sabe ainda nessa temporada Por conta, né? De um comentário feito aí Por um membro da Epic Games E não foi um comentário qualquer Ele apenas respondeu, né? O usuário da comunidade Mas ele realmente fala no final De uma maneira bem estranha E especificamente da Pump, né? Comentando que eles amam a Pump Eu sinceramente não acho Que ele ia comentar isso por nada, tá ligado? Eu acho que ele tá querendo dizer alguma coisa Mas enfim, né? Eu quero saber as opiniões de vocês também, né? Por enquanto, claro Nada 100% confirmado Que a Pump vai voltar em breve no jogo E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar sabendo De mais assuntos e novidades interessantes E um amigo seu, né? Que gosta bastante do Flash Pra ele ficar ligado na loja Hoje à noite A skin do Flash vai ser lançada no game Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!